Nós do Hospital de Caridade do Ijuí queremos agradecer a parceria com a TV Ijuí, um ano, e que tenha vida longa, pois o trabalho de informação, de prestar serviço à comunidade, principalmente trazer o entretenimento, nos ajuda aqui no serviço do CACOM, que é o serviço de tratamento completo do câncer, onde diariamente centenas de pessoas vêm até aqui. E a TV Acabo em Ijuí está mostrando por que veio. Aqui está a imagem dela, o trabalho diário que é feito aqui no CACOM. Parabéns, vida longa!